Música 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 É caúra o que se quer O leu da lhe sumo a Aqueu se perete O leu da lhe sumo a Aqueu se perete O coraco o que se quer Que na cidade namorreu aque O coraco o que se quer Que na cidade namorreu aque O coraco o que se quer Que na política se quer A naja de drogas A lhe da lhe sumo a A naja de drogas A lhe da lhe sumo a O leu da lhe sumo a Aqueu se perete O leu da lhe sumo a Aqueu se perete O coraco o que se quer A lhe da lhe sumo a A lhe da lhe sumo a A lhe da lhe sumo a Aos, chiquitita 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 Ah, bom chiquinha! Que chiquinha! Que chiquinha! Que chiquinha!